Odeio é o deia, odeio é o deia, odeio é o deia Você não consegue, a cor doce é o deia Odeio é o deia, odeio é o deia Todo dia eu não vou pra fora, que você não vai viver Odeio é o deia, odeio é o deia Tudo a placeник e a cor doce é o deia Odeio é o deia, odeio é o deia Você não consegue, a cor doce é o deia Tudo a place mina por fora, que você não vai viver Odeio é o deia, odeio é o deia Amém. 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 Amém.